Senta a pressão, vai! 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 Senta a pressão! Senta a pressão, vai! 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 Seba, sepa, tá Alô, não precisa falar quem é que tá falando Conheço de nós essa voz embriagada Pedindo a localização de madrugada Quer a minha boquinha, a tua boquinha Quer o meu corpinho em cima da tua cama Quer me usar de novo igual tu faz todo fim de semana Vai! Tu só quer sexo comigo Deu, foi certo Eu também quero noves e sem compromisso Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo, bebê Deu, foi certo Eu também quero noves e sem compromisso Emanuel Gravações Rei da qualidade Alô, vida Alô, não precisa falar quem é que tá falando Conheço de nós essa voz embriagada Pedindo a localização de madrugada Quer a minha boquinha, a tua boquinha Quer o meu corpinho em cima da tua cama Quer me usar de novo igual tu faz todo fim de semana Tu só quer sexo comigo, bebê Deu, foi certo Eu também quero noves e sem compromisso Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo, bebê Deu, foi certo Eu também quero noves e sem compromisso Tu só quer sexo comigo, bebê Eu também quero noves e sem compromisso Ai, toma Emanuel Gravações O Raio da Qualidade O Raio da Qualidade O Raio da Qualidade Emanuel Gravações Eu também quero noves e sem compromisso Eu também quero noves e sem compromisso Eu também quero noves e sem compromisso Cheguei! 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 A festa vai começar Meninas Meninas, vem um apuro Eu vou escolher quem vai me dar Meninas, vem um apuro Eu vou escolher quem vai me dar Meninas, vem um apuro Eu vou escolher quem vai me dar Meninas, vem um apuro Emanuel Gravações O Raio da Qualidade Foi só o quê, bebê? Foi só tapar na cara e saiu com orelha quente Foi só tapar na cara Mas foi só tapar na cara e saiu com orelha quente Mas foi só tapar na cara Mas foi só tapar na cara e saiu com orelha quente Olha o sol aí Sensação Yeah! Reagiu-se! Eu não sei de quem é essa festa Não sei de quem é essa festa Chamei varos amigos e vim vim viz detenhar Comemos investa paradestas Valarxeréga Valarxeréga Shallermos que vamos Extranéga Comemos Valarxeréga Valarxeréga Valaxeréga Nós comemos VALxeréragon Nós nem era convidare Já levei Não nem era convidari É só tapar na cara e saiu com orelha quente 2 da qualidade Foi só tapar na cara e saiu com orelha quente Foi só tapar na cara e saiu com orelha quente Foi só tapar na cara e saiu com orelha quente Porém já perdi, pois só taparam a cara Eu nem sei de quem é essa festa Chamei, hã, hã, e o Alim me prenderam Comemos varaxeré, varaxeré, comemos varaxeré Varaxeré, errou, errou Chama o Lupizeiro Céu, só o suor Emaduel, gravações, o rei da claridade Fala olhando agora na minha cara quem já me esqueceu Se tiver coragem diz pra mim que ela é melhor que eu Botei na minha cama, você não queria mais parar Sabe que essa tua tara louca só eu sei matar Gente gostosa Você remendo meu rindo Eu botando pra adorar Bota no Lupizeiro Ela tá a pena beijo puxando o cabelo Só eu sei te dar Ai, meu futeiro Fala olhando agora na minha cara quem já me esqueceu Se tiver coragem diz pra mim que ela é melhor que eu Porque na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa tua tara louca só eu sei matar Você remendo meu rindo Você remendo meu rindo Bota pra adorar Ai, vai Ela tá a pena beijo puxando o cabelo Só eu sei que dá Eu batendo pra adorar Era tapa, era beijo puxando o cabelo Só eu sei, só eu sei que dá Emmanuel, gravações, o rei da paridade Tô boa essa daí, hein?